Vai que tu queria Vai então Vai então Vai então Vai então Vai então A parte que tá agora tá full Que bombom Olha como eu jogo o bumbum Vai então A parte que tá agora tá full Que bombom Olha como eu jogo o bumbum Cip love do 70g Grupos tremendo o queixo de bala O subi estancando o beat fino Os cria fazendo a gestão das áreas Pelos acessos tá tudo calmo Eu continuo fumando skunk Check deles com gelo de coco Na parte que tem só os membros de gangue É o pacto que eu fiz com meu sangue Pra melhoria dos irmãos chegar Pra não cometer os erros de antes Pra não ver o maio que traficar Pra ver todas as minhas poderem andar Na rua sem medo de assédio estupro Ou pra xiazinha dona de casa Que perdeu o cassulo e ainda tá de luto Meu rap nunca foi pra esses apps Que gritam com a mãe dentro de casa Meu rap é pra coroa desses apps Dentro do busão com a sacola pesada E o desespero desse fake tap É ver que eu faço grana de verdade É ver que eu faço grana com a verdade E na sala do McTerry para Desculpa compacto cheio de bala Mas minha caneta é do Afeganistão Se quiser o show só ligar no rato Se quiser o hit o pai tá um O pai tá um A parte que tá agora tá full Que bombom Olha como eu jogo o bumbum O pai tá um A parte que tá agora tá full Que bombom Olha como eu jogo o bumbum Isto é maneiro mas não todo dia Mexo só um pouco e vou viver minha vida Mas se aplaudir a vitória dos outros Quer ser aplaudido faz-se a correria Deus abençoe a tecnologia Comprei maconha pagando no Pix Vários patrocínio de lanche na iFood Enquanto assisto minha Netflix Tô com a Mercedes lotada de beats Interesseira na minha carreira Elas querem ter um filho com o vegano Pra não precisar mais de assim na carteira Porto iludido a mama a noite inteira Traz as amigas que eu me garanto Sabe que hoje o pai tá pra roça Só de balantanes e cavalo branco Seco garota pra cada dois mano Brasil que eu quero muita putaria Enche essa rava gostosa de tapa A tarde de noite madruga de dia Tenta peitar minha gangue tá nativa Tu toma bala e eu tiro meu massa Quer o meu show dá pra que tu cria Só tô ligando meu parceiro rato Camisa 10 no ombro tá fácil Pra me alcançar nem se for em barfeira Cês tão parado além de xodri pato Todo lesionado nem sabe correr Cê não botou fé quando era no início Agora eu quero que vai se fuder A cada som elevando o nível Suor tá pingando eu cansei de sofrer Só entra pro bonde se tu merecesse Tá empenhado no objetivo Foca é as nota, nego sabe disso Foca é as nota, nego sabe disso Jabá é terra e terra, não tá lazer Quinta região demonstrando serviço Foca é as nota, nego sabe disso Foca é as nota, nego sabe disso O pai tá bom A pacta agora tá ful Que bombão Olha como joga bum bum O pai tá bom A pacta agora tá ful Que bombão Olha como joga bum Joga bum bum